Música Ah, 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 ah Música 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 Ah, não De novo pra ele E ai? Doeu minha mão? Tudo bem com vocês meus loucões e louconas nesse Brasil? Ah, o primeiro vídeo do Epius Na semana de hoje, meus queridos É o que eu chamo de solução ambiental Saquinho Sabe saco, saco Não de supermercado, saco de homem velho Aquele que, mano, você tira da cueca Saco vai cair no chão e virar um terceiro pé Tá ligado? Vem pra barco assim Então se liga nesse vídeo do Epis A semana de hoje que é uma campanha De um produto gringo que se chama Poop Trap Pega essa imagem do saco que eu falei pra vocês E junta com esse produto Agora se liga aí no vídeo, roda It's called Poop Trap It's very simple and easy to use And it's also good for our environment With our Poop Trap The dog poo will not fall on the ground Não, ok, pelo que vocês viram aí Você não precisa mais se preocupar em pegar o cocô do seu cachorro no chão Mas que bosta, né? Acho que a dificuldade de colocar essa porra do cachorro Já compensa a dificuldade de abaixar no chão E pegar o cocô do seu cachorro, né? Porque três horas pra colocar esse negócio ali, né? Na moral que esse Poop Trap não tá com nada, né? Porque a parada é Meia, copo, um copo dentro da meia Socou lá PÁ Fica tudo aqui Só troca o copo Usa a meia próximas vezes Fechou Vai dizer que você não faz também isso aí Tá de caô Qual é, né? Ninguém faz isso com a parada da meia O meus caros E o segundo vídeo do Epicos da Semana de hoje É um vídeo que vazou aí na internet No YouTube Na verdade De quando o David Guetta Ainda era pequeno Fazia vídeos caseiros Postava no YouTube Ele lá tocando Se liga aí Se estão curiosos pra ver como o David Guetta era, né? Quando era menor Eu também tô Se liga aí É rapaziada do YouTube Que se amarra nos meus vídeos Tá ligado? Minha montagem ao vivo Vou fazer uma palhinha aqui Do deixa o garoto brincar Só que eu não tô com a batida ideal não Mas DJ que a DJ improvisa na hora Tá ligado? Tá ligado? Pera aí, velho Vou chamar esse cara pra tocar numa festa minha Porque, velho Que bosta Eu acho que o melhor do vídeo nem é o cara lá Metendo a mala de DJ, né? DJ Dinei, na verdade Sim Ele toca profissionalmente O DJ se mata, né? Pô Melhor é o moleque dançando ali atrás Eu acho que vocês perceberam, né? Eu acho que vocês só olharam pra ele, né? Porque tá dançando uma coisa muito louca ali Tipo, que porra era aquela, né? Muito bota, hein? Então, meus caros Mas, enfim Esse vídeo aí já tem 7 anos de idade De 2006 Ele meio que voltou a viralizar agora E em 7 anos de idade de vídeo E de DJ Dinei Na verdade, do meu conhecimento Que o DJ Dinei existe E toque essas paradas muito loucas É, mano DJ Dinei, DJ Dinei, velho Imagina DJ Dinei, DJ Dinei, velho Show Puta que pariu, velho Mas eu ia bombar, só que não Enfim Espero que em 7 anos do DJ Dinei Eu gostei de falar DJ Dinei DJ Dinei Vai ficar na cabeça de vocês também DJ Dinei DJ Dinei Espero que nesses 7 anos Ele tenha achado outro emprego Porque, velho Em 7 anos ele tocava aquelas porra ali Pra sobreviver, né? Enfim, meu povo O terceiro e último vídeo aqui Do Epicos Da semana de hoje É o vídeo de uma repórter esportiva Fazendo uma matéria assim Muito interessante Ela tá falando ali Coisas super interessantes Assim que você Fica realmente preso No que ela tá falando Tipo, muito preso Mas antes de mostrar o vídeo Aqui pra vocês Eu vou lançar um desafio Prestem bastante atenção Tentem olhar só pra repórter Durante a matéria Tem várias pessoas em volta dela Tente olhar só pra ela É um desafio, hein? Se você perdeu o desafio Vocês já clicam no like Aqui embaixo do meu vídeo Sem o vídeo terminar Vocês clicam no like Se vocês ganharem Sei lá Vocês escolhem o que vocês querem Que eu faça aqui nos comentários Então roda o vídeo E aí, quem ganhou? Ou dá like Ou comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu faça Na moral que eu fiquei com medo Pra caralho Do ser que tava do lado da repórter Porque, velho Quando ele olha pra mim E eu olho pra ele Simultaneamente Parece que ele tá jogando Uma maldição na gente, né? Tipo Você me achou E caralho, fodeu Não, vem cá Agora imagina aqui com o loucão Pros homens, essa Vocês tão lá Final de tarde Ninguém em casa No site Zões Espertos Fap, fap, pá PÁ Aparece a figura desse cara No meio do vídeo Caralho, velho Caralho, velho Espanta macumba Cê é louco Imagina se tá lá vendo o vídeo Aparece o cara Cê é louco Tchau, acabou o vídeo Falou Bom, meus caros Esse foi o Épicos da Semana De hoje Já deem seu like aqui embaixo Que ajuda pra caralho na divulgação Já compartilha no seu Facebook No seu Twitter Posta no mural daquele seu amiguinho aí Que você queira jogar macumba também Do carinha aí Que aparece no site Zões Fap, fap É, cê passa o vídeo E vira macumba, tá ligado? Se não compartilhar Já viu, né? Bom, meu povo E todos os vídeos exibidos aqui No Épicos da Semana De hoje vão tá aqui na descrição No vídeo separadamente Aí pra você que quiser assistir Separadamente Sem o loucão aqui comentando Já se inscreva aqui embaixo também Que você vai receber todos os meus vídeos Daqui pra frente Aí no seu feed de inscrições 4 vídeos por semana É nóis Beijo do louco Até amanhã no Cario na Net E Uou, meu povo Tchau